Sonhos, planos, do dia pra noite Tudo isso se perdeu Gotas rolam cada movimento E a vida me remete a nós Nossos lábios se pegadinha O jeito tão perfeito que eu guardei Quando pujo de ti Dia mau Que seja para quem merece ter um dia bom também Irracional Dizer que eu quero ser pelo e no braço de outra alguém Eu sofro ao te ver A razão que mais preciso Nada está aqui pra você A rapa pra te perceber Sou eu Do que ponto seguro do seu coração dono Sou eu Do abraço mais sincero e o beijo mais gostoso é meu Do que ponto seguro do seu coração dono Sou eu Dia mau Dia mau Que seja para quem merece ter um dia bom também Irracional Irracional Dizer que eu quero ser pelo e no braço de outra alguém Eu sofro ao te ver A razão que mais preciso está distante pra você Olha pra trás e perceber Sou eu Sou eu Do que ponto seguro do seu coração dono Sou eu Do abraço mais sincero e o beijo mais gostoso é meu Do que ponto seguro do seu coração dono Sou eu Do abraço mais sincero e o beijo mais gostoso é meu Sabe Sabe É, 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 é